Nanananana Quem me protege não dorme Seu firme e forte Sempre nos conforme Minha fé nunca vai falhar Vemos correr, nós só conta malade Tem vários carro forte Disparei, conquistei, tô em outro patamar Já comprei um tragem da titular Hoje eu dou o que falar Dez em um real, salou Palada mais cara e o gosto O cheiro que ela quer de mim Teve um pedacinho, prefiro nem comentar Deixa baixo no sigilo, é o nosso segredinho Eu me perco nas curvas dessa gostosa Mas não é do dia de sorte, eu tô de GPS Chego passeando, essa é foda, minha mãe me mostra Ela me pede, tá pra depois pós Mas eu sou trollha, bem novo e na cama gostoso Você provou, tu vai querer de novo Quando eu vou nele tiro isso Pra correr, banho, estudo Titulando panela, zei conforto Minha coroa merece meu esforço Vou dar uma mansão pra ela Por isso todo dia caneto de novo Mas eu não conto com a sorte Também não temo a morte A cada parte eu tô sendo guiado Acima de mim Quem me protege não dorme Seu firme e forte Sempre nos conforme Minha fé nunca vai falhar Vê meus correm, nós só aguenta malote Tem vários carros fortes Disparei, conquistei Tão em outro patamar Contrei um transgênito lá E hoje eu dou o que falar Pé-se em um real salu Balada mais cara O bolso cheio é o que ela quer de mim É um pedacinho Prefiro nem comentar Deixa baixo no sigilo, é o nosso segredinho E hoje eu dou vô